E o ministro britânico Gordon Brown esteve aqui na semana passada, veio falar sobre a crise. A crise que aflige a Europa, os Estados Unidos, aquela crise que tá... Que deixou todo mundo Brown. Do outro lado. Deixou todo mundo Brown. Nossos repórteres espalhados por todo o Brasil, Felipe Andreoli, Danilo Gentili, cercaram o ministro por tudo quanto é lado. Olha isso. Olha nós aqui outra vez num estádio de futebol, mas quem entra em campo desta vez é a política. Estamos esperando o premier britânico Gordon Brown. Ele vem lá de Brasília para fazer política e falar de crise aqui em São Paulo. Você que seja o Espera de Braços Abertos. Poxa, falaram que a pontualidade britânica era exemplar. Eu caí nessa também. Que hora você chegou aí? Uma e meia, né? Era a hora que eu tinha que chegar. Duas horinhas de atraso. Faz parte, né? A gente fazendo escola aqui, né? Eles vêm aqui pra aprender com a gente, né? E se você tivesse numa quadra e o Gordon Brown também, você preferia levantar pra ele ou cortar na cabeça dele? Acho que ele ia ser técnico, né? Acho que ele ia estar na quadra, né? Ah, você tá ficando política, hein, né? Futebol, o melhor não precisa nem dizer que é o nosso. E a cerveja? Qual que é a melhor? A cerveja vai em todo lugar. Será que o Mr. Brown aí aguenta seu ritmo, doutor? Eu tô sem beber. Ah, não acredito! Hoje a gente percebeu que o melhor chá dos ingleses é o chá de cadeira. Eu também, primeiro-ministro, convenhamos. Deve ter uma agenda apertadíssima. Você acha que esse aqui é um evento de verdade ou é um evento pra inglês ver? Não, eu não sei. Na verdade, nem o que é isso. Cá estamos nós em Sampa, na terra da garoa, esperando por Gordon Brown. Mas ele ainda não chegou por um detalhe. Está em Brasília. E quem está em Brasília é Danilo Gentili. Vai daí, Danilo. Pra falar a verdade, ele tá agora, nesse momento, na casa do presidente, com o presidente. O que eles estão fazendo todo esse tempo lá? Estão tomando umas xícaras de chá? Não, 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 não. Eles estão discursando sobre a crise. A crise que assola o mundo. É isso aí. Guarda-me. Eu vim do Brasil para pedir ajuda ao presidente Lula, porque em tempos de crise, o Brasil é especialista de crise. Porque os brasileiros vivem em crise há muitos anos. Eu sei. Ok. Bom ponto. E você acha que o Gordon Brown pode aprender algo para o seu país, aqui no Brasil? Sim. O Gordon Brown aprendeu com o presidente Lula. Não bebe, não tem tia, mas outros bebem. Ok. Pepeirinha. Sim, sim. Isso ajuda, tenta sustentar. Sim, obrigado. Abre-se os portões, porque está vindo naquela comitiva o presidente Lula e o primeiro ministro da Inglaterra, Gordon Brown. Vamos ver. É claro que ele não vai falar comigo, mas eu vou tentar de longe. Hoje é meu trabalho, é esse. Sou pago para isso. Vamos lá. Mr. Brown, hello. Hello, Mr. Brown. Eu preciso perguntar uma pergunta, por favor. O que esses guys vão explicar? Era sobre a crise. Boa viajão para São Paulo. Meu amigo, eu esperava em São Paulo, ok? Isso é ok. É isso aí, André Olho. O primeiro ministro está indo para São Paulo. É com você agora. Depois de três horas de atraso, o verdadeiro chá de cadeira inglês. Mr. Gordon Brown chegou à movimentação, batedores da polícia. Mr. Gordon Brown, hey, say hello to Brazil here. Bom, o Mr. Gordon Brown está saindo aí. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta para ele sobre crise, né? Para ver se ele vai ajudar o Brasil a sair da crise também, né? Afinal de contas, a Inglaterra está com umas dívidas antigas conosco e a gente vai cobrar agora. Aqui, não sei o que é ser. Vamos lá. Com o nosso Gold Brasil, financeira a sua revolução. É hora de pagar agora com a crise. Você pode pagar apenas os interesses. Mais de 200 anos, ok? Não conseguimos falar com ele ao pé do ouvido. Vamos ter que usar a tecnologia. Graças a Deus e aos cientistas, ela existe. Então, vamos lá. Mr. Brown, gostou do nosso museu, senhor? Sim? Com o dedo assim. Sim? Ok, eu vou pegar o Leica, sim. Quem cala, consente. Já diria a minha fã. Prefeito Gilberto Kassab e Prefeito Paz, no Palavras Cruzadas, depois do intervalo. Até mais. Qual o seu xingamento preferido? Não tenho por hábito eu xingar. Que pariu, não tem jeito. Já roubou alguma coisa de um quarto de hotel? Nunca. Ah, já não é? Nossa. O tamanho é documento? Não. Sei, tem que perguntar. Tem que perguntar lá em casa. Me não é acreditável. Tchau, ps4. Tchau, ps7. Tchau, ps4. Próximo, ps2. Obrigado.